Tentativa de tráfico de quantidades de pontas de marfim acima de uma tonelada foi frustrada esta quinta-feira no Porto de Maputo pelas alfândegas de Moçambique. Informações avançadas pelo assessor de imprensa das alfândegas de Moçambique, Fernando Tinga, dão conta que as pontas de marfim estavam misturadas num dos seis caminhões que transportavam matéria-prima para a fabricação de plástico. Fez-se uma fiscalização a seis contentores de uma empresa restada em Moçambique que tinha declarado a exportação de resina de propileno, portanto, uma substância que é usada na produção de artigos plásticos. A exportação foi declarada com destino para o Camboja. A primeira informação que nós verificámos é que, ao se abrir os contentores, verificou-se que nós temos produtos recicláveis, produtos plásticos recicláveis. Mormente, produtos, falamos aqui de garrafas plásticas, são usadas depois, podem ser recicladas, incorporadas no processo seguinte de fabricação de plástico. E não encontramos a resina que foi declarada na exportação. Essa é a primeira infração. Portanto, declarou-se um artigo, quando, na verdade, estamos em presença de outro artigo. Mas o mais agravante é que, num dos contentores, num dos contentores, num dos seis contentores, encontramos peças de marfim. A lei moçambicana proíbe a exportação de marfim e de suas obras. Portanto, nesta qualidade, por causa da primeira e da segunda infração, decidimos fazer a apreensão da mercadoria, para que depois sigam os trâmites seguintes, até que o assunto chegue ao Tribunal Aguaneiro. Mesmo sem avançar o nome da empresa que fez o empacotamento de material, Fernando Tinga disse que a empresa exportadora está sediada no Parque de Belelano, na província de Maputo, e tem feito com frequência a exportação de produtos destinados para reciclagem a partir do porto de Maputo. Ela é vocacionada a este tipo de operações e tem exportado resíduos de plástico, produtos recicláveis de plástico, também tem importado outro tipo de produtos. Mas é a primeira vez que nós detectamos a exportação destes artigos proibidos. Pelo volume de trabalho que se tem aqui, é possível que numa e noutras ocasiões se possam enganar as autoridades doaneiras no terreno. Eu acho que é mais... O convite é feito pelo lucro fácil. Este tipo de operações envolvem grandes somas de dinheiro, pode ser que isso tenha motivado as pessoas a fazerem isto. Vamos asseverar o nosso trabalho ao nível do terreno, sofisticando-nos cada vez mais, por forma que possamos ter cada vez maior capacidade de detecção deste tipo de irregularidades, portanto, com o menor esforço possível. Ainda sendo detidos na operação, as autoridades prometem prosseguir com as investigações, em coordenação com outros setores, para esclarecer o caso. Neste momento, estamos a fazer as devidas investigações por forma a apurar quais são os contornos associados a isto. Porque pode ser que, por trás disto, haja outros elementos que ainda temos que apurar para chegar à conclusão definitiva sobre qual é a proveniência deste produto, qual é o destino verdadeiro, quem são os envolvidos, e um outro conjunto de perguntas que poderão ser respondidas com a nossa investigação. Mesmo sem saber o concreto, a quantidade destas pontas de marfim que foram aprendidas aqui no Porto de Maputo, não há dúvida de que esta poderá ser a maior impressão de marfim no país. E desta vez, tinha como destino Camboja uma grama de marfim no mercado internacional, está avaliada em cerca de 60 dólares. As imagens são de Laurentina Banzi. Filipe Flanculo, para a Televisão Independente de Moçambique.